Meu nome é João Luiz Domingues, sou professor da Enap e estamos hoje aqui para mais um Enap Entrevista a Compras Públicas com o professor da Enap e diretor de licitações da Universidade Federal do Paraná, Diogo Venâncio. Diogo, seja bem-vindo. Muito bem, João. O assunto que nós iremos tratar aqui é de grande relevância, é sobre fiscalização de contrato. Então, Diogo, como é que você vê hoje o nível da fiscalização contratual nos serviços de um modo geral? Serviço terceirizado, contínuo, não continuado, concessão de mão de obra, recebimento de bens, como é que você vê o nível de fiscalização dos contratos? Olha, a administração pública precisa avançar muito na fiscalização de contratos. A gente tende a contratar e não acompanhar, em verdade, os nossos contratos. Lembrando que, esses contratos, a partir da fiscalização deles é que a gente consegue perceber resultados nas políticas públicas. Então, me parece que hoje a administração carece muito de um avanço na qualificação desses profissionais, bem como na fiscalização efetiva para que a gente possa realizar uma contraprestação de serviços públicos melhores. Então, acho que a gente está ainda carecendo de avançar um pouco mais, João. Então, sobre essa temática ainda, você acredita que teria uma formação específica, o servidor deveria ter uma formação específica para acompanhar a execução do contrato ou a capacitação bem dirigida, bem direcionada ao objeto da contratação poderia mitigar os riscos que nós vemos que hoje acontece com bastante constância na administração pública? Sim, me parece que, ao encontro do que eu acabei de falar, essa fiscalização precisa sim ser qualificada. Me parece que hoje nós temos um foco muito grande em cursos, e eu digo isso sempre onde vou, que nós temos cursos de formação de pregoeiros a rodo. Você encontra em todo qualquer lugar, em qualquer esquina, um curso de formação de pregoeiros. Porém, um curso de formação de gestores e fiscais de contrato, a gente encontra bem menos, assim como cursos de planejamento de contratações. Eu prego isso quase como um mantra, né? Vamos fiscalizar contratos, vamos qualificar fiscais e gestores de contratos para que a gente possa melhorar isso. Então, me parece que há uma necessidade de, até o mercado não traz isso com tanta frequência, mas a formação de fiscais e de gestores de contrato é talvez até mais importante do que pregoeiros, uma vez que, se a gente for enxergar que os pregoeiros são aquelas pessoas que instrumentalizam o planejamento da contratação, nós vamos ter lá fiscais que, depois dessa instrumentalização, vão acompanhar esses serviços e que vão dar a garantia ao planejamento bem efetivado. Então, Diogo, pegando o gancho nessas suas respostas, na melhoria contínua dos servidores, como é que você vê e entende que os órgãos de controle, Tribunal de Contas, órgãos como a CGU, Controladoria Geral dos Estados, podem melhorar neste processo de fiscalização de contratos? Sim, os órgãos de controle, João, têm um papel fundamental na melhoria de todo o processo de contratação pública, porque veja que, se a gente for avaliar, por exemplo, a Controleira Geral da União, é um órgão de controle interno, que muitas pessoas têm receio de lidar com a CGU, receio de receber uma auditoria, uma solicitação de auditoria, e muitas vezes essas solicitações de auditoria servem para a gente implementar melhores práticas nos nossos contratos. No Paraná, nós temos um bom contato com a nossa CGU, que faz com que a gente tenha já implementado boas ações dentro dos contratos, que a gente pode apontar, inclusive, ações direcionadas, não é nada estratégico, é algo que a CGU, como por exemplo, nos apontou certa vez, que nós deveríamos fazer um tipo de glosa num contrato de terceirização de serviços, que nós não fazíamos, aquela glosa da intrajornada, e nós não fazíamos. E nós contamos muito com a CGU, lá o TCU do Paraná também nos ajuda bastante, os nossos auditores lá têm uma boa parceria conosco. Me parece que fazer esse contato sem receio com os órgãos de controle é inerente a melhorar a prática contratual, a prática de fiscalização desses contratos. Muito tem se falado, Diogo, da utilização da gestão de risco nas contratações públicas e na fiscalização de contrato. E quando você faz gestão de risco, uma das principais ações de controle é fazer normatização. Normatização até para você parametrizar ações. E a gente tem visto que no Poder Executivo Federal, a Secretaria de Gestão, ela tem disponibilizado vários instrumentos normativos. Por exemplo, a Instrução Normativa nº 5 de 2017, que ela traz em seu bojo a toda forma de contratação do serviço terceirizado, inclusive do planejamento. Também temos a Instrução Normativa nº 1 de 2019, que ela traz em sua essência o planejamento anual das contratações. Considerando, então, esses normativos e tendo em vista que o fiscal do contrato vai participar lá na execução, você acha primordial, interessante que esse servidor que será designado participe desses dois momentos do planejamento da contratação lá no plano anual e também no planejamento da contratação em si prevista pela IN5? Qual o ganho que se tem com isso, do fiscal participando do planejamento? Me parece que esses dois instrumentos normativos que você citou, eles foram uma quebra de paradigma. Nós tínhamos muito a ideia de que o fiscal do contrato não poderia participar do planejamento para não violar a segregação de função. Porém, a ideia de segregação de função fazia com que o fiscal não pudesse planejar e fiscalizar. Agora, participar do planejamento diz respeito a você atribuir para essa contratação uma melhoria contínua. Eu costumo dizer que a fiscalização é um instrumento de planejamento, porque quando você olha para trás e enxerga o que você fez errado, você tem uma oportunidade de melhorar. Isso, inclusive, faz parte das teorias da administração, ciclo PDCA, melhoria contínua. Então, é necessário que você tenha um agente que participou de uma execução para apontar os eventuais defeitos dessa execução e melhorar ela no futuro. Então, me parece que é um ganho muito grande, apesar de alguns fiscais enxergarem isso como um acúmulo de função, eventualmente. Mas não, você está compondo uma comissão, nos dois casos, para fazer o planejamento de uma futura contratação e já sabendo do que deu errado no passado. Acho que é perfeito. Considerando, então, que nós temos hoje a parte da inovação tecnológica, quais são as ferramentas que hoje se tem no mercado, que possam ser disponibilizadas pela administração pública para o servidor atuar como fiscal? Algum sistema, alguma planilha? O que se tem hoje, por exemplo, que a administração, de modo geral, não tem nenhum sistema informatizado de fiscalização de contrato. Você poderia, de repente, contar para nós aqui alguma experiência que você já teve lá na Universidade Federal do Paraná com fiscalização, se vocês utilizam algum sistema? Com certeza. Infelizmente, de fato, a administração pública não tem sistemas específicos para fiscalização ou para gestão de contratos. A iniciativa privada acaba enxergando esse nicho e fazendo alguns sistemas aí. Porém, se a gente for enxergar sistemas que podem nos auxiliar, lá mesmo na universidade, nós utilizamos aplicativos gratuitos como o Trello, como o Planner, que podem gerar para a gente listas de verificação, que podem criar POPs para que a gente possa atuar sistematicamente na fiscalização. Isso é uma carência muito grande da administração pública e eu acho que, na União em específico, a gente até tem um aplicativo, um software, desculpa, que foi desenvolvido pela AGU, que é o Sistema Conta, que está sendo disseminado aí, talvez não com tanta força como poderia estar sendo utilizado, mas ele serve sim como um início. No entanto, ainda falta, os municípios, por exemplo, nesse aspecto, eles estão muito à frente da gente que usam softwares IRP, por exemplo, que já utilizam o mapeamento desde a requisição de compra até a entrega do objeto com potenciais listas de verificação de recebimento provisório definitivo. Então, você é de opinião que a falta de comunicação entre os órgãos para disseminar uma boa prática, as lições aprendidas, atrasa um pouco esse desenvolvimento na melhoria da fiscalização? Com toda certeza. Essa intercomunicação entre os órgãos, essa disseminação de conhecimento, realização de eventos de integração, poderia ajudar. Porque eu achava que estava utilizando, por exemplo, o Trello como uma iniciativa inovadora, porém, eu conheci dentre os meus alunos aí que utilizavam o aplicativo para fazer mapeamento de processos de engenharia, por exemplo, que era possível. Como forma de miticação de risco, a Instrução Nº 6 de 2013 trouxe lá a obrigatoriedade da conta vinculada. A Instrução Normativa Nº 5 trouxe, repetiu a conta vinculada e trouxe a possibilidade de utilização do fato gerador. O Decreto 9.507 também trouxe a possibilidade da conta vinculada e do fato gerador, inclusive dando um alcance maior, pegando as empresas estatais, sociedade de economia mista, empresa pública e sociedade de economia mista. O PL 12.9.2 também traz a previsão da conta vinculada e do fato gerador. Você acredita que esses instrumentos, esses mecanismos de mitigar risco por descumprimento de obrigação trabalhista e previdenciária são válidos? Qual o custo disso para a administração de se manter um contrato hoje com a conta vinculada ou com o fato gerador? Você tem alguma experiência que possa nos contar? Pois é, João. É assim, me parece que hoje, em geral, dentre as experiências que eu tenho, a administração não tem uma métrica para verificar se o custo desse controle, de fato, é um custo que compensa o risco que ele mitiga. Além disso, a gente está amadurecendo esse processo de utilizar a conta vinculada. O fato gerador com as pessoas das quais eu tive contato e tentei implementar ou muitas vezes recomendar foi uma prática que não foi muito bem recebida até então, até porque a administração precisa recolher o recurso ou reservar esse recurso para pagar no momento em que o fato gerador acontece. Ainda assim, a utilização da conta vinculada por si só me parece que mitiga certos riscos sim, porém não os riscos que a gente deveria mitigar, de fato, que são aqueles que impactam no resultado da contratação. Se a gente enxergar por essa ótica, eu entendo que existe uma necessidade de mapear melhor e amadurecer melhor essa ideia de fato gerador e conta vinculada, até para que ele possa ser integrado, apesar de já estar no APL que trata da nova lei de licitações, mas me parece que a gente deveria amadurecer um pouquinho mais essa ideia antes de implementar ele a toda a administração pública. E a sua experiência como diretor de compras, diretor de licitações lá da Universidade Federal do Paraná, vocês fazem, realizam despesas durante o ano. Então, despesas variáveis, variadas como serviços e aquisição de bens. Você acredita que o que nós identificamos no item da fiscalização de contrato também acontece em fiscalização de bens ou sobre esse aspecto. A administração para o recebimento de bens está mais bem treinada. Ela não recebe bens em desacordo, não deixa de punir a empresa que não entrega o bem, porque será, por ser de repente mais palpável, né? Você olhar para o bem do que para o serviço. Qual a sua experiência em relação a essa comparação em termos de nível de fiscalização para o recebimento de bens e fiscalização de contrato de serviço? Eu não quero parecer pessimista, né? Mas me parece que para bens a gente tem uma relativização maior ainda da fiscalização, em relação a fiscalização de serviços, né? Porque para serviços a gente tem aquele receio, o servidor que faz a fiscalização tem o receio. Seju vai me pegar porque eu não estou verificando, gozando determinada verba aqui. Agora, para bem efetivamente, me parece que a gente recebe bem mais bens em desconformidade. É óbvio que aquele equipamento que tem todas as características técnicas que eu posso identificar no manual eu recebo ok. Agora, os maiores exemplos, né? Eu brinquei com um colega um tempo atrás, vamos ser os melhores compradores da história. Vamos comprar sete objetos bem. Papel toalha, post-it, cola em bastão, papel higiênico, café e pasta azea. Esses são os objetos que a gente recebe em maior desconformidade. E a gente tem dificuldade, inclusive, de descrever eles, né? Então, como eu disse, não quero parecer pessimista, mas me parece que para alguns bens de consumo, especificamente, a fiscalização é um pouco mais deficiente ainda do que em serviços terceirizados. Mas será que não seria por causa da especificação? Como a especificação, às vezes, ela é genérica e não atende, identifica a necessidade, propriamente, da administração, pode ser que permita que a empresa entregue qualquer coisa. Mas aí a administração não tem como recusar. Será que a contratação lá, a execução, não estaria relacionada com a especificação? Uma melhoria na especificação poderia mitigar? Eu acredito que sim. E me parece que esse é o principal problema. A gente conseguir fazer esse ciclo de melhoria contínua e enxergar a descrição melhor no objeto. A gente tem uma facilidade gigante de descrever uma obra, porque tem todos os parâmetros para isso. Agora, como é que você descreve a qualidade de um post-it, de uma cola em bastão? Então, essa dificuldade que a administração encontra no dia a dia me parece ser maior, inclusive, do que para definir serviços, definir objetos de maior vulto. Em resumo, temos muito ainda a avançar. Então, encerramos aqui a nossa entrevista, ENAP, entrevista à compra pública, compras pública com o professor da ENAP, diretor de licitações da UFBR, Diogo Venanza. Diogo, foi um prazer recebê-lo aqui na ENAP. Prazer é meu, João. Muito obrigado.